Tá querendo aprender a como formatar o seu Moto Edge 30 Pro da Motorola? Você chegou no vídeo certo, eu vou te mostrar todos os detalhes no tutorial de hoje. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, como eu já falei, eu trago mais um tutorial sobre formatação que é ensinando você a como zerar por definitivo. O seu Moto Edge 30 Pro da Motorola, é um baita smartphone, e você vai conferir no vídeo de hoje o passo a passo completo pra fazer a formatação desse dispositivo. Então, já garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. E lembrando, caso você queira economizar aí nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram. O QR Code tá aqui na tela, é só você escanear, ou se preferir, acesse os links da descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, bora lá agora pra bancada que eu vou mostrar pra vocês como formatar o seu Moto Edge 30 Pro. Então, maravilha pessoal, já estamos aqui com o nosso Moto Edge 30 Pro da Motorola aqui na bancada e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de redefinição desse smartphone. O primeiro passo então é você desligar o seu aparelho por completo, tá? Ele vai dar uma vibrada e já vai desligar. Agora você vai precisar manter pressionado o botão Power e o Volume Menos, tá? Os dois juntos. Então, botão Power e Volume Menos, os dois pressionados. E pronto, já apareceu aqui a tela de Recovery pra gente, como vocês podem acompanhar aí. Gustavo, o que eu vou fazer agora? Aqui utilizando as teclas laterais, Volume Menos e Mais, você vai clicar aqui, ó, e vai deixar nessa opção, Recovery, Mode e vai confirmar clicando aqui no botão Power. Ele vai reiniciar já no modo Recovery. Ele vai dar uma vibrada e pronto, entrou no modo Recovery aqui no nosso smartphone. Agora o que você vai fazer? Aqui ele tá falando pra gente que não tem nenhum comando. Você vai precisar clicar no botão Power e clicar no volume pra cima. Coisa bem rápida. Clicou, ele já vai aparecer aqui a opção pra gente, beleza? E aqui a gente tem essas opções aqui. Aqui a gente vai, é nessa sexta opção, WIP Data Factor Reset. Aqui com as teclas laterais e vai confirmar clicando no botão Power. E logo após, Factor Reset. Aqui ele já aparece pra gente, ó, que tá fazendo a formatação. Lembrando, diferente de outros smartphones, essa parte aqui de formatação demora aí um minuto, um minuto e pouquinho, tá? Fique tranquilo quanto a isso. Já formatou aqui pra gente. E agora você vai selecionar Reboot System Now, confirmando aqui com o botão Power. E pronto. Agora ele já vai reiniciar o sistema com o aparelho totalmente formatado. Eu vou deixar vocês visualizando aqui a filmagem e assim que o aparelho ligar, eu já volto com vocês. vão ficar acompanhando aí através do nosso smartphone que tá aqui na bancada. Então tá aí, ele já apareceu aqui a tela inicial pra gente, ó. Se você clicar aqui em iniciar, você já consegue fazer todas as conexões necessárias aqui pra você dar sequência na configuração do seu smartphone, tá bom? Então, nosso dispositivo, nosso Moto, é de 30 Pro 100% zerado e totalmente formatado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e comente muito aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Co Rida